Apenas aquela cara, abre ele aí, para a tia Andréia saber. Faz. Dê um ó. Dê um ó. Neida, segura ele, hein. Faz, Lucas, para ele ver. Segura, Neida, com as duas mãos. Eles estavam todos assim, fingindo que estavam caindo, eles estavam passando um monte de reciclagem. Não, não quer. Pera. Olha só. Olha a cara. Olha a cara de quem gosta de uma bagunça. Desafada, né? Isso aí, quando eu crescer, eu esqueço. Olha aí. Vai ser ó. Já viu, né, como vai ser? Neida, segura ele, Neida.